Um apenado em livramento condicional foi vítima de uma tentativa de homicídio na cidade de Alta Floresta do Oeste. O crime ocorreu por volta das 3 horas da tarde na rua Piauí, esquina com a Avenida Amapá, no bairro Princesa Isabel. De acordo com testemunhas, o agressor, que ainda não foi identificado, se aproximou a pé da vítima e atirou diversas vezes contra ele, logo em seguida fugindo sem ser capturado. O apenado foi rapidamente socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Alta Floresta, onde passou por atendimento médico. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado. Em depoimento às autoridades, o apenado afirmou não saber o que teria motivado a tentativa de homicídio. Ele possui um longo histórico criminal, com várias passagens pela justiça, incluindo crimes como homicídio, ameaça, porte ou posse de arma branca ou simulacro, além de posse ou porte ilegal de munição. A polícia militar foi acionada e realiza buscas para tentar identificar e capturar o suspeito, que continua foragido.